Nós estamos aqui na Polícia Militar de Peixoto de Azevedo Vamos ouvir agora o depoimento de um senhor de 87 anos de idade O senhor Arnaldo Gomes Feitosa Ele foi vítima de furto, qualificado, porque ele confiou no suspeito Pelas informações, ele deu guarida, deu dormida para um elemento E foi fazer um tratamento em Cuiabá Ao retornar à sua residência, aquela pessoa que ele serviu Teria praticado um furto à sua residência Levou duas maquitas e uma bicicleta Ele se emociona ao falar da ação criminosa Olha, o que aconteceu é o seguinte Eu fui me tratar em Cuiabá e o Isaac ficou na minha casa Disse que podia deixar, que ele ia cuidar a casa para mim, olhar a casa para mim Aí eu deixei ele no quartinho da banho de fora Aí ele pegou a chave da casa, não sei como é que ele arrumou Entrou e roubou a bicicleta, duas maquitas e uma furadeira Aí foi vender para um pedreiro também, que o pedreiro já tinha trabalhado para mim Aí quando ele falou que era meu, o pedreiro falou Eu não compro, porque eu conheço o dono disso aí Ele disse, não, mas ele mandou o que era para mim vender Mandar o dinheiro, que ele está doente, né E aí saiu Pelas informações, o suspeito levou duas maquitas, uma furadeira e a bicicleta da vítima E segundo informações, foi para o estado do Pará de bicicleta Segundo narrativa da vítima Que ficou emocionada ao falar da ação criminosa Eu me emociono porque eu trabalhei tanto para comprar duas maquitas Comprar uma furadeira Para o vagabundo chegar e levar assim de graça, eu vou te contar Confiei no Infilita ainda, porque ele já tinha trabalhado para mim uma vez, né Quem tiver comprado as maquitas, pode ir lá em casa, que eu devolvo Eu pago, porque as maquitas, as duas maquitas, custou R$ 1.600,00 Bem aqui no FV E aí a bicicleta É de senhor trabalhar? A bicicleta é de eu trabalhar Então eu faço questão que quem pegou meus objetos, fazê o favor de devolver Eu também confio na polícia, acredito que a polícia vai recadar isso aí para mim Porque daqui para sair na divisa do Pará, que ele saiu de bicicleta para lá Daqui para sair lá, tem como pegar Ia esm Ia é Eu 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 Obrigado.